Não tem nada de tarpa Não, tá bom mais a gente, né? Bolo de focaccia, né? O bolo de focaccia, né? O bolo de queijo, tomate... É, o bolo tradicional, né? É, de pesudo, né? Eu acho que focaccia mais ali, ó Aquele é assim, tchô Aquele é assim, tchô Aquele lá tá bonito Aquele lá tá bonito O bolo, né? É, com lic Audio Ah, 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 ah.